Música Música E a grande final da Poupe Vista Música Música Parabéns a Canani Parabéns a Elisado Paz Desce aí Canani O Canani tu não precisa Porque dá pra mim esse dinheiro Elisado também não precisa Já dá pra mim Eu já imboço Se sentam pra mim Vai me fazer um bem Os dois vão se abraçando agora Se cumprimentando Anderson Canani e Elisado Paz Salve e palmas pros dois aí gente Por favor Anderson Canani sendo cumprimentado pelo Luiz Recebe o troféu da tarde O valor de 200 reais também Por ser o vice campeão Fotos, fotos e mais fotos Sites de JC E de arranca.com.br Para segunda-feira Elisado Paz agora também chegando por aqui Vai receber o troféu Comim Bob Esponja chegando Opa Chamei com o zóio Juliano também por aqui Da Pro Race Cumprimentando Valéu Marim O Luiz Cumprimentando também Entregando o valor de 400 reais Entrega aí Marim Tô na foto 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 Perguntei assim pro JC Tô na foto Ele fez só assim Valeu, parabéns Parabéns pros dois Agora vamos bater com todos aqui Tô junto Tô dentro Tô dentro Tô dentro Dá pricha, baixinho Tô vendo Tô dentro 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 Tô dentro